Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo, galera. Dessa vez começando uma série nova no canal, eu perguntei se vocês queriam Minecraft Vanilla e muita gente falou que topava. Eu topo, Raul, bora fazer um Minecraft Vanillão, você no bão, aprendendo como se joga um Minecraft Mano, certo? E a gente vai rumo ao 1.5, que eu acho que chega no final do ano, certo? E a gente nos aventura aqui na versão 1.14, sempre de olho no que tiver de novidade na 1.15, que é a grande atualização. Eu não sei se vai recomeçar essa série quando chegar a 1.15, se não quebrar o mapa a gente continua. Se quebrar a gente recomeça, é rumo ao 1.15, beleza? Então vamos que vamos começar aqui. A gente não vai adiantar muito, deixa eu pegar uma baúzinha aqui. Vamos lá, vamos pegar até esse baúzinho aqui. Vamos sobreviver aqui na 1.14... Não, calma aí, deixa eu tirar. Deixa eu tirar um negócio aqui, cadê, 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 cadê? Aqui, mano, eu detesto esse negócio, essa opção de pular automático, eu detesto. Vamos que vamos, galera, deixa eu colocar aqui As minhas coisinhas, a minha comidinha Vamos procurar um lugar pra gente se abrigar a primeira noite Porque temos que sobreviver A primeira noite, eu dou Mines Certo? Tô jogando aqui sem Nenhum mod, a gente vai começar A mexer aqui e eu vou Jogar pra valer, porque se a versão 1.15 não quebrar A gente vai continuar aqui, certo? Então, vamos que vamos Por enquanto a gente tá mais que Tem teia de aranha ali? É isso mesmo? Qual que é o nosso grande Objetivo aqui nessa série? A princípio, eu coloquei uma Seed que aparentemente Contém todos os biomas Do Minecraft, eu vou tá passando aí na tela A quantidade de bioma que tem Nesse jogo, certo? Ele tem mais ou menos uns 23 Biomas Base e tem as variações Dele, o que acaba Criando, as variações acabam criando Mais estilos ao ponto de Chegar em, se eu não me engano 63, 83 Tipos de biomas diferentes São variações Mas na verdade Não tem tantos assim Por exemplo, tem o deserto Aí o deserto tem as variações dele Aqui a gente tá No deserto, certo? Quando a gente chegar aqui Tá no rio Mas você é um bioma minúsculo Entendeu? Então são variações Que tem dentro do próprio bioma Então a ideia é Fazer construções Nossa, um gato preto, velho Gato preto, mano Da hora, mano Caraca, como é que faz pra tomar gato? É com Pegando peixe, né, cara? Olha, cara Que da hora Aquele gato preto, velho Nossa ideia, galera É fazer construções Em todos os biomas Do Minecraft, tá? Eu não sei se a gente vai fazer isso Já nessa versão Ou se vamos esperar 1.15 Pra começar pra valer mesmo Tem uma caminha Tem uma cama aqui dentro Nossa, que beleza, hein? Qual que é? A gente vai fazer bastante live Disso aqui, tá? A gente vai fazer bastante live Porque Minecraft Vanilla É complicado E a gente vai fazer o que? A gente vai Evoluindo Vai fazendo algumas farms Pra gente ter Blocos E itens A gente vai Focar muito Em farm E principalmente Em construções Essa é a grande ideia Da série, tá ligado? Gatinho, gatinho, gatinho Gatinho, gatinho, gatinho Ah, não vai embora não Vem aqui, vem aqui, vem aqui Olha outra cama aqui, cara Aqui tem um baú Nossa, deixa eu dar a volta aqui Caraca, esse jogo Tá muito da hora Galera Uh, moleque Aí sim, hein, mano Pegar os cactos aqui, ó Pegar é tudo, mano Peguei, 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 peguei Peguei mais outro Olha que beleza Agora dá pra pescar com a mão, velho Que maravilha Que maravilha, mano Aí sim, hein Imagina se esses peixes Fossem umas piranhas, velho Nossa, que lugar da hora Que sítio da hora, hein, galera Eu vou dar o comando aqui, ó Pra vocês verem A seed, galera Se quiser jogar É só pra versão Java, tá A versão Walked não é Essa seed não funciona, não Desse jeito, não Ela vai gerar o mundo, né Mas Não é esse mundo aqui, não Vem cá, meu filho Ah, não Gatinho, gatinho, gatinho Gatinho, gatinho, gatinho Gatinho, gatinho, gatinho Come, 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 come Caraca, ela Pegou só um Vem aqui, vem aqui Temos a princesa, galera Que demais, velho Nossa senhora Ela vai me seguir? Me segue, princesa Me segue Essa princesa é o nome Da minha gatinha, galera E ela é branquinha Desse jeito aí Vamos lá Vamos lá dormir Aqui, ó Aqui tem uma cama Aqui, ó Vamos dormir rápido Antes que comece a spawnar Mob louco aqui Olha Olha que coisinha mais linda Ah, maluco Que coisinha mais linda Ah, que linda, que lindinha Galera, temos a princesa já Pegamos a princesa no primeiro episódio Olha que maravilha, hein, cara Vamos saquear as coisas, já saí voado daqui Que eu tenho um pão, tenho tudo Vou pegar uma cama aqui, vambora, princesa Como eu tava falando, a ideia que eu tenho É de fazer construções temáticas, né Então, por exemplo, no deserto Beleza, aí vamos supor A gente acha Um bioma diferenciado, de floresta A gente vai fazer construções completamente diferentes Das que a gente tava fazendo no bioma anterior Certo Pelo amor de Deus Tá caindo tudo, eita, pega Caraca, maluco Desmontou tudo aqui, mano Oh, isso aqui é muito bom Muito bom A gente tá achando muita coisa aqui, hein, cara Caramba, que da hora Isso aqui Ó, gato preto, ó, gato preto Gato preto é da hora, hein Eu já tive um gato preto Galera, vocês têm medo de gato preto? Eu não tenho medo de gato preto, não Oh, filhotinho Quer fazer companhia pra princesa? Aí Pegamos o preto também Como é que vai ser o nome do pretão, galera? Diga aí, diga aí o nome do pretão O branquinho é a princesa Que é a minha gatinha E o pretão O meu gato preto Ele se chamava Bagueira Do Mog Mas isso foi na época que saiu a animação Lá no começo dos primórdios Sabe que Nerd House gosta muito de gato, né, galera? Vem cá, gato preto Diga aí o nome, galera Se a gente achar umas tags A gente coloca nele Por enquanto o jogo está sem mod Sem nada Tá? Vamos lá, vamos lá Casalzinho Olha o casalzinho de gato, galera Olha o casalzinho de gato O pretinho e o branquinho Ih, vem cá os dois Vem cá, vem cá Venham comigo Vem comigo Ai, que maravilha Vambora Vamos ver o que a gente acha Aqui é desertão Ali tem floresta Aqui é mar Eu não quero ir pro mar Ih, já dormi já Venham, meus filhos Venham, venham, venham Ai, que coisa mais linda Ah, agora foi o negão Negão que dormiu em cima de mim Nossa, olha a floresta que a gente achou, galera Puts, grila Essa floresta aí é Extreme Hills, né? Eu acho Essa é uma das florestas mais bonitas que tem no game, cara Por causa do mato dela Olha que linda Nossa, se ali Nossa, galera Eu acho que a gente achou, cara Se aqui pra trás tiver um pedaço de oceano Vai ser aqui que a gente vai ficar Eu não quero ficar na savana Porque senão vai repetir muitas construções Ui Caraca, mano Vamos pra cá Vamos pra cá Calma aí, negão Precisa Vamos chegando Estamos chegando já Bom, eu acho que a gente achou, hein, galera Eu acho que a gente achou Eu acho que a gente vai ficar aqui Tem o que a gente precisa Que é a árvore Certo? Tem essa costa aqui Que a gente pode remover ela Ou, sei lá Alagar ela Pra juntar ela com o continente Essa mini ilha Né E é exatamente aqui, galera Exatamente isso, ó Ó Essa paisagem aqui com as árvores E esse E esse E essa parte aqui do oceano Tem algumas ilhas ali A gente pode fazer um farol Aham Essa ilha aqui A gente pode fazer alguma coisa Com um hotel Uma casa Um lugar de pescador, né E ali a gente fazer As construções Na costa do lugar Já achei, galera A gente vai ficar ali, ó A gente vai cavar ali Vai entrar pra dentro ali E vai começar a fazer aqui As construções Vamos lá Vamos lá, meus queridos Certo? Galera, achei o lugar Certo? É... Deixem aí, ó Sugestões Do que fazer em outros biomas Lembrando que alguns Eu já tenho ideia Do que eu vou fazer Tá ligado? Agora outros não Então vocês podem deixar aí A sugestão de vocês Eu vou cavar aqui Vou fazer uma casa Dentro do... Da montanha Tá? E a gente vai cavar pra baixo E vai fazer nossa mina E já no próximo vídeo Eu já vou voltar Já com bastante recurso Pra gente fazer a primeira construção Essa série vai ser voltada Pra construção A gente vai fazer muita construção E muita farm As farms Eu vou ter que aprender Eu não sei fazer farm Galera Eu vou aprender Certo? Como a galera mais antiga Do canal sabe Eu sou o cara Que joga com mod Cara Eu não jogo É... Vanilla Muito difícil Poucas foram as vezes Que eu joguei Vanilla Mas Eu tô disposto a jogar Principalmente porque Essa versão tá muito legal E porque eu tô com muito hype Da 1.15 Que prometeram Muitos animais novos Isso tá me hypando muito E é isso aí galera Minecraft Vanilla Agora no canal do Nerd House Rumo O caminho Para 1.15 Certo? E aqui a gente vai fazer Uma mini sala Galera E vamos descer Ao nível Do diamante E minerar Passar a madrugada Minerando É capaz que a gente esteja Fazendo live Nesse exato momento Lá na StreetCraft Então cola lá Certo? E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Da ideia Espero que vocês apoiem A ideia galera Quero contar com vocês Aqui nessa série galera Então deixa aí o gostei Enche a barra de gostei Mostra o canal Para todos os seus inscritos A gente vai jogar Minecraft Vanilla 1.14 Muitas farms Muitas construções Não vai ser a única série Tem mais coisa vindo por aí E é nóis Certo? Deixo vocês No próximo vídeo Um abraço e valeu Tchau